Oi gente, tudo bem? Não reparem essa minha cara de que passou mil horas no aeroporto Mas nós estamos no nosso novo quarto Pedimos comida Que comida é essa mesmo, Pepe? O lugar que a gente vai morar Nos próximos meses é super pequenininho É tipo o quarto, sala, uma kitnet, sabe? Tem um banheirinho, depois eu vou mostrar pra vocês direitinho Barry está explorando a vizinhança Eu adoro ficar olhando da janela, ó Tem uma tela ali, tá gente? Não está correndo perigo não Eu vou mostrar pra vocês bagunçado enquanto a gente organiza Porque daqui a uma semana Isso aqui vai estar, ó Parecendo que saiu do Pinterest A gente está dividindo Eu fiquei com esse armário aqui Daí eu coloquei todas as minhas coisas Roupichas O Pedro ficou com esse daqui Tem caixa Tênis Tem um cão Perdido Barry Estamos indo buscar algumas coisas no correio Aqui no P.O. Box E almoçar Mostra o look da Barry O amor Você está com essa roupinha de Stanford Você agora é um Stanford Você agora é um Stanford dog Está abrindo um solzinho finalmente Porque amanheceu um dia Vem, chovendo Veio, estou levando a mala Para colocar as coisas aqui Porque eu comprei um softbox Para gravar os vídeos Lente O Pedro com... Ai meu presente de Natal O meu tênis com rodinha Tem um batom da Kylie Jenner Que eu comprei O lugar que a gente vai morar Fica dentro de Stanford E a gente achou melhor Porque é mais perto De onde o Pedro estuda E também é bem fácil De chegar de bicicleta De onde é o meu curso Tem outras vantagens também Tipo, eu gosto de comer aqui A academia É mais barato E a Palo Alto é uma cidade Muito cara Então assim Um apartamento simples Tipo, igual o nosso Seria tipo 4 mil dólares 3 mil dólares Aqui Então Dentro da universidade Ele tem desconto A gente está Nesses primeiros meses Ficando assim Ter cachorro É um test drive Do que é ter um filho, tá? Porque a gente está dividindo as tarefas Uma hora um fica E o outro vai comprar as coisas Aí o outro carrega um potinho de água E compra comida Nós estamos almoçando Aqui tem um restaurante Que chama Como é que é? Corro Corro Mas o que quer dizer Corro? Coffee House Coffee House Que é tipo Uma brincadeirinha com o nome, né? Aí eu pedi salmão Com risoto de aspargos E o Pedro Mac and Cheese É? É macarrão com Frango Hummm Ainda estamos com a mala E Barry está aqui comendo Um pouquinho de terra Por que não, né? Ai ai Essa é uma família muito nerd mesmo Estava muito feliz Porque as nossas encomendas chegaram Essa aqui é a câmera que eu vou usar agora Para gravar os vídeos do canal Eu decidi deixar uma em São Paulo Porque quando eu estiver lá Eu também vou gravar Esse daqui é o kit de softbox Também que eu vou usar para gravar Tripé Aquele ali é um negócio que o Pedro comprou E esse daqui é o meu presente de Natal Vou abrir Aqui Mas eu só vou testar Outro dia Porque hoje está chovendo E é perigoso É um tênis com rodinha Igual aqueles de criança Que você vê no shopping A criança correndo então Pedi de Natal para o Pedro e ganhei Eu não sei se vende no Brasil Desse daqui Eu calço 39,40 Talvez se você calçar 35, 34 Você consegue comprar o de criança mesmo, né? Mas o meu pé é green não Então essa loja é só para tênis de rodinha para adulto Primeira comprinha para a casa nova Onde a gente está É Bed Bath & Beyond Caraca, eu acho difícil falar o nome da loja Vai lá Como é que é? Bed Bed Quarto Bed Banheiro E além Bed Bath & Beyond Beyond é difícil de falar Beyond Vamos lá Partiu comprinhas Olha o que temos aqui Torradeira Acho que pode ser essa que só faz dois, né gente? Está ótimo Agora o meu café da manhã Essa aqui faz um monte Igual de hotel 49 dólares que custa Que tale? Agora é o Pedro que está surtando Olha o maçarico de fazer creme brulé Não, mas esse de creme brulé não é o de sushi Qual é a diferença do de creme brulé? O de sushi o fogo é mais forte Olha que legal Explica aí o que é isso Você bota cada camada de sanduíche aqui Então vamos lá Primeiro você quer colocar um pão aqui Que compra de gordo Bota um pão aqui Aí você vai e coloca um queijo aqui Uma carne Outro pão Fecha Pronto Amei Vamos levar sim Vamos sim Bota o ovo, presunto Olha só O que eu comprei Toalha de rosto Com as nossas iniciais Ai que fofo Toalha de banho E Um kit de Cama com edredom Sol Tudinho Segunda parada Pet Smart Que é uma loja tipo pet shop Com coisinhas para animais de estimação Ai ai Quanta coisa diferente tem aqui né Dentro do pet shop tem um hotel para cachorro E ali do lado ó a moça da treinadora vai ensinando coisinhas Olha que fofinho Vamos perguntar como é que funciona Olha a decoração Olha a decoração Parece um hotel de verdade Amor olha aqui pra ver se bingar É um esquilo de pinquedo E um novo look do Dias que do treble Sabia que você ia amar o esquilo Amor a primeira vista né Barry Olha o rabinho Tic 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 Ai amei Já está um K9 gringo Conta pro pessoal que você se comportou super bem Ficou quietinha A gente deixou uma peça de roupa do Pedro E ela ficou deitadinha em cima esperando a gente voltar Do mercado De todos os brinquedos, esse ossinho aqui, deixa eu mostrar, deixa eu ser egoísta. É o que ela mais gosta, gente. Porque costa o dentinho, ó. Fica logo, mãe. Testando a coleira nova. Olha a coleira. Ela vai até onde ela quiser, até onde o Pedro deixar. Não é novidade, né? Mas eu nunca tinha usado uma assim. Estamos em frente ao Holy Foods, que é o supermercado mais incrível do mundo. Tem muita coisa integral, muita coisa fresquinha, marcas que eu nunca ouvi falar. E essa vai ser a primeira vez, tipo, oficial, que eu vou fazer uma compra de verdade. Porque eu sempre compro um monte de bujinganguinha. Dessa vez você compra pra passar o mês. Pega o carrinho aí. Do mercado direto pra geladeira. Não cheia, mas com um monte de coisa gostosa. Eu vou mostrando pra vocês, de acordo com o que a gente foi experimentando. Mas tem um monte de marca nova. Nova fruta. Nós compramos esse vidrinho de água Juicy Jar. Lá na rua hoje, iogurte, espinafre. Pra minha mãe ficar orgulhosa de mim. Nosso primeiro imã da geladeira, que a gente comprou no Havaí. Nossa ideia é, a cada lugar que a gente conhecer, tipo, junto, comprar um imãzinho pra encher essa geladeira aqui. Eu comprei esse pano de prato da Califórnia. Olha que gracinha. Todas as cidades. Santa Bárbara, Los Angeles, Palm Springs. Olha, eu já conheço. San Diego, Palm Springs, Los Angeles, São Francisco. Só, faltam as outras. Daí eu comprei uma balança. Uma torradeira. Pote. Daí aqui, ó, dispensa com copos e pratos. Compramos quatro, no final das contas. Acho que nem sei mais o que que tem aqui. A pão, potinhos, dois potinhos. A gente comprou só o básico, porque tava ficando muito pesado. Essa roupa de cama aqui eu achei linda é da Bat Bath & Beyond. Olha essa estampa e olha essa cor. A gente acabou comprando um kit que é tipo, meio tudo. Lençol, coxa, edredom, travesseiro e... Como é que fala? Porque tem esse travesseiro aqui e esse daqui, que é meio que pra compor a cama, sabe? Daí custou 90 dólares. Tudo isso. Achei ok. No Brasil, normalmente é um pouco mais caro até. Pelo menos não... Se você não encontra baratinho com essas estampas bonitas. Aqui tem o sofá. Eu queria muito, muito, muito um sofá clarinho. Daí eu não sei se a gente vai arrumar uma capa pra esse. Se a gente vai emprestar esse pro amigo nosso e pegar outro. Vamos ver. E o desktop? O desktop é, assim, o que a gente mais precisa mudar. Porque ele meio que é um desktop pra uma pessoa só. E eu e o Pedro trabalhamos com computador e internet. E nós dois vamos precisar de monitores. Dele já ocupa a mesa toda. Só que o problema é que esse desktop foi feito pra uma pessoa. Vocês estão vendo que só tem lugar pra uma cadeira aqui? E ele é gigante, ó. Se você olhar o tamanho do quarto, olha o quanto ele ocupa. Daí eu tô pensando em pegar, tipo, dois cavaletes. Uma mesinha branquinha, né? Tipo madeira branquinha. E tirar. O problema é que pra você guardar um móvel aqui, fica 300 dólares por mês. É o sofá e esse móvel. Então, e no final, quando a gente for entregar aqui, a gente vai precisar devolver, né? Então a gente tá estudando o que que vai fazer. Se não vale a pena, sei lá, comprar outro depois e doar isso daqui. Vamos ver. Mas esse móvel não dá pra duas pessoas. Só pra uma mesmo. Então a gente precisa dar um jeito. Vocês gostaram desse daqui? Ele combina com esse daqui. Então talvez se a gente trocar esse, comece a tirar aquele ali. Eu quero colocar um mapa mundi ali, um mural de cortiça aqui. Vou pensar ainda. Sabem que eu adoro decoração, eu vou me divertir brincando. A gente tem um probleminha aqui no banheiro, porque ó, quando você liga a luz, o exaustor também liga. E é um barulho que assim, se a outra pessoa estiver dormindo, até pra você ficar aqui dentro, você fica meio louca. Aí o que a gente comprou foi essa luz de tomada, sabe? Que ela tem um sensor. Quando você entra no cômodo, ela acende. Então o banheiro fica iluminado. Não é muito forte, mas é o suficiente pra gente usar. Daí ó, eu coloquei todos os meus produtos aqui. Aqui embaixo tem mais umas coisas. Aqui é a banheira e aqui é o cesto de roupa suja, que tá lotado inclusive. Daí eu comprei esse tapetinho, que é igual o que eu tenho lá em São Paulo. Uma toalha. E uma coisa muito fofinha, ó. Toalha de rosto com as nossas iniciais. Eu achei. Aí a Bruna. Pedro. Eu vou me despedir de vocês com essa cara de sono. Porque a gente ficou o dia inteiro batendo perna e procurando coisas, visitando lojas, passeando com a Barry. Mas eu sou muito feliz, ansiosa, porque eu acho que amanhã, quando aqui estiver mais claro, assim, com luz do dia, vai dar pra ver melhor ainda e imaginar mais coisas da decoração. Amanhã a gente quer ir na Target. Eu quero estrear o meu presente de Natal. Onde mais a gente falou que tem que ir? Na Target. Eu queria muito na Ikea. Não sei se vai dar tempo de ir na Ikea. Vamos ver. Tchau. Boa noite pra mim. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Tá bom? Obrigada por assistir. E a gente se vê amanhã aqui no canal. Tchau.